Nosso país é um país muito lindo, é um país de diversidade pra caramba. Vai do Iapoca ou Chuí, pô, vai do norte ao sul do país. A gente tem muita diversidade legal, mas a gente tem uma capacidade de um povo gostoso, um povo alegre, e um povo que você, de tanto apanhar, ele tem a capacidade de chegar lá, mas se a gente vier num discurso do aprijo, que eu costumo dizer o seguinte, atribuem a Bíblia, mas não tá bem assim escrito lá, né? Me diga quem tu andas, quem tu és, né? Aí depois você pega lá a teoria do Napoleão Rio no início do século, ele diz que nós somos frutos das cinco pessoas que a gente mais circula, depois veio a internet, a sexta pessoa. Graças a Deus, esse menino que você falou, ele encontrou você pra te orientar. Pô, eu falei com o Ivanildo, eu briguei, eu fui pro Belém, falei, ó, para com esse negócio de falar que eu fiz as coisas que eu não fiz, quem fez foi você. Ele falou, mas quem me encontrou foi você. É completamente diferente você ter me encontrado e ter aberto a janela. Se você não abrisse a janela, eu tava lá ainda, cara. Às vezes eu acordo e falo, caraca, tô no assinamento sem terra. Então vocês que estão assistindo a gente, vocês têm a oportunidade de ter eu, que passei nos concursos, PF, PRF, The Pen, tem a Renata e tem o APRES, todos eles passaram. E todo mundo entende o que tá falando, ninguém é retardado. A gente não vai passar num concurso sem ensinar uma fórmula mágica.